Olá, gente, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Amém. Hoje eu vou gravar o dia da minha quarentena. Bom, eu tive aula online e hoje eles passaram alguns trabalhos novos, como sempre, né? Eles adoram passar trabalho novo pra gente. Então, eu vou fazer eles, eu vou dar livre também e vou arrumar meu banheiro pra mostrar pra vocês. Então, come here. Bom, o meu banheiro tá meio bagunçado, vou mostrar pra vocês. Aqui, sei lá, tá tudo na bagunça, aqui tá tudo jogado e aqui tá meio bagunçado e tal, você tem esse negócio aqui. Ai, tem que tirar tudo e eu vou arrumar junto com vocês. Então, gente, decidi mudar de ideia. Eu vou fazer lição primeiro, não sei. Tipo assim, eu tenho lição e trabalho pra fazer, sabe? Mas aí, eu vou fazer primeiro as lições, aí eu vou arrumar meu banheiro e depois eu vou fazer o trabalho. Porque trabalho é mais demorado, então eu vou deixar pra depois. Então é, eu tenho aqui uma lista que eu tenho que fazer. O que já tá pintado, eu já fiz. E eu tinha duas listas dessas pra fazer, pra... de coisas pra fazer. E eu já fiz duas. Só falta uma, olha aqui. Exemplo de pessoa aqui, ó. Então, aqui é a lição e aqui é a coisa da vida mesmo. Então, eu vou começar a fazer lições mais fáceis, tipo de história, por exemplo. Assim, ó. E depois eu vou fazer matemática. E acabou. O resto é trabalho. Aí eu tenho trabalho de matemática, português e literatura. O que que é isso no cabelo, gente? Por que que fica assim, cara? Mas é, eu vou fazer de história agora. Que é mais fácil. Então, eu vou deixar vocês ali. Bom, gente. Eu já fiz as lições. Não, tipo, não tem que, sabe? Não tem o que mostrar. Então, por isso que eu vou mostrar as lições, que eu sou a lição mesmo. E agora eu vou organizar o meu caderno, que tá uma bagunça. Que, tipo, tem coisas de português na matéria de química e tal. Porque tá faltando folha, sabe? Eu já comprei folha, mas só falta chegar. E aí eu fico pegando as folhas que tá sobrando das outras matérias e fico colocando. Gente, é sério. Só eu que tenho a impressão que minha escola tá dando bem mais coisa pra fazer. Tipo do que normalmente. É porque não tem prova, né? Mas, caraca, tem que ter tanta lição, assim? Pronto. Então, a gente pega aqui e coloca onde pertence cada matéria, entendeu? Pronto, pessoal. Agora eu vou fazer o Latin, de português. E depois eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Cara, eu já cansei de estudar e não fiz nada. Nada que eu tinha que fazer. Muito difícil, mano. Fica, tipo... Figura de linguagem, né? A gente já tinha aprendido isso. Pra que aprender de novo? Agora eu vou comer alguma coisa. Bom, acho que eu vou comer meu brigadeiro, né? Aqui tá meu brigadeiro. Tava cheio isso. Antes, ó. E o metabolismo... Metabolismo... Sei lá. É lento? Ai, que ferrudo. Meu Deus. Olha isso aqui. Eu já comi uma colher dessa hoje. Eu vou comer de novo. Ai, ai. Tô ferrada. Bom, o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou arrumar meu banheiro. Não, eu vou fazer lição. Vou arrumar meu banheiro. Eu vou arrumar meu banheiro. Ó, ele tá daquele jeito que eu mostrei pra vocês. Então eu vou arrumar e depois eu mostro pra vocês o que eu mudei. E como ficou. Eu arrumei em 5 minutos. Eu só, tipo, tirei algumas coisas aqui. Coloquei ali embaixo. E eu tirei algumas coisas aqui também. E deixei essa maquiagem. Não entendi. Arrumei já. Tava cheio pra fazer lição agora. Hoje é o dia, eu acho que, 3 dias depois. E eu vou fazer umas lições novas, né? Porque naquele dia que eu tava gravando, eu tava tranquila de lição. Agora eles mandaram mais. Aqueles professores que não tem nada da gente. E eu gravei um vídeo pra fazer minha unha. Agora eu tô guardando todas as coisas de unha. Porque, né, senão fica uma bagunça. Eu tô maquiada e tal. Mas eu odeio estudar maquiada. Eu odeio estudar maquiada. Com toda a minha força. Eu vou ter que gravar. Entendeu? Porque até... E se eu tomar banho, eu vou ficar muito feia. E eu não posso parecer feia pra vocês. Não posso assustar vocês desse jeito. Então, bom. Eu tenho uma lista aqui das lições que eu tenho que fazer. E eu vou fazer agora. Eu tinha uma que eu entreguei hoje. Que era pra hoje. Eu entreguei hoje. Não é sempre na última hora, mas eu entreguei. Eu preciso fazer uma redação. Um negócio de geografia. Trabalho de literatura. Copiar um negócio de laboratório. Estudar inglês. Vamos começar com o meu estúdio vlog e com a noite produtiva. Agora são 7h10. Eu já fiz umas coisas no meu caderno. E eu coloquei mais folha. Tá vendo que ele tá mais grosso? Eu adorei. E é. Eu acho que eu fiz de história. Matemática. História. História eu preciso mandar. Hoje. Que é pra amanhã. É isso aí. Eu acho que eu vou começar fazendo o quê? Eu preciso fazer o quê? Acho que eu vou começar a fazer o negócio de laboratório que eu faço. Que é só copiar. E depois o negócio de geografia. Depois a redação. Depois inglês. Ah, é pouca coisa que eu tenho que fazer. Bom, mas agora eu vou mostrar como eu faço o meu título. Misericórdia. Bom, eu fiz o meu negócio. Eu optei por um negócio mais simples. Porque, tipo assim, eu ia colocar essa caneta de brilho. Porque, tipo, ela brilha demais. Mas ela secou. Tá vendo? Aqui. Eu tentei escrever alguma coisa com ela, mas ela secou. Então, eu fiz só um negócio assim. E agora eu vou escrever as respostas que, tipo, eu não copiei na aula. Porque não ia dar tempo. Então, eu deixei pra agora. Pra que vocês podem ver, eu já fiz. E agora eu vou poder riscar ali. Que bacana. Eu adoro essa parte, porque eu não risco. O que quer dizer que eu fiz? Entendeu? Eu queria fazer tudo isso hoje. Mas não sei se vai dar certo. Então, ó. Pintei. Eu adoro isso. Agora eu vou... Acho que fazer um negócio de geografia. Olá, meus amigos. Como é que vocês estão? Faz muito tempo que eu não... Que eu não gravo um vídeo de Estudo e Vlog. Nossa. Mas é o mesmo vídeo, né? Parece que eu tô entrando em outro. Mas não. É o mesmo vídeo. É que eu demorei pra voltar. Porque, sei lá. Não tava bem, não. Esse dia de quarentena, sei lá, gente. Acho que, tipo... O mundo inteiro eu não tava vivendo uma coisa fácil, né? Por causa que a gente tá numa pandemia. No meio da pandemia. Você tá tendo noção do que é isso? Uma pandemia. Pandemia. Então, eu não tava muito bem. Eu tava querendo ficar no meu canto. Por isso que eu não gravei. Mas eu fiz algumas atividades. Eu vou mostrar pra vocês. Bom. Hoje eu preciso fazer... Eu preciso ler. Eu preciso estudar o objetivo. Fazer redação. Fazer um negócio de história. De química. De inglês. De física. E grifar um negócio de geografia. E aí... Ah, eu preciso também fazer de matemática. Pera. Deixa eu anotar aqui. Que eu não esqueço. Sério. A melhor coisa é você anotar em algum lugar que você tem que fazer, cara. É a melhor coisa. E eu vou tentar fazer tudo antes das três e meia. Porque minhas amigas querem fazer ligação. Eu também quero fazer, né? Porque faz muito tempo que eu não falo com elas. Mas... Quatro. E eu tenho jazz às seis. Então eu preciso fazer tudo correndo. Ai, meu Deus. Então é... Eu não sei o que eu vou fazer primeiro. Acho que eu vou fazer de matemática. De matemática eu vou mostrar, pera. De matemática eu tenho essas contas aqui pra fazer. Essas duas só. E de física eu tenho essas aqui, ó. Essas... Ah, é só isso? Graças a Deus. Aí eu vou mostrar o que eu já fiz. Pra vocês, né? Que eu coloquei mais folha no meu caderno. Acho que sim. Então pega. A de... Física. É, física eu fiz essas daqui. Esse daqui é biologia. Aí eu fiz anotações. Fiz essa, mas eu não lembro se eu já mostrei. Deve ter mostrado já. Essa... Ah, eu já não sei. Aí eu fiz essa. Essa aqui tá horrível. Aí eu ia continuar. Porém, eu tô escrevendo as mesmas coisas que tem na postiga. Então não adianta muito. Então eu vou continuar, não. Aí tem o quê? Ah, aqui é geografia. Eu fiz essa redação da África ontem. Uma pesquisa que eu tinha que fazer aqui. E adicionar aqui. E aí... Matemática não tem mais nada. Inglês. Acho que também não tem. Nossa, por filha. Eu tô fazendo muita redação, cara. Tô fazendo muita redação não. Porque eu fiz tanta redação na minha vida. Fiz também uma redação. Porque eu só fiz o título, né? Aí eu fiz essa redação, essa redação. Essa. Essa atividade. E eu vou fazer essa redação agora. Que é sobre o xadrez. Por que eu quero saber sobre o xadrez, cara? Mas tudo bem. E eu vou fazer essas três agora. E eu vou estudar o objetivo. Uma coisa que eu não gosto. Tipo, eu não gosto mesmo, sabe? Eu sinto raiva. Mas eu preciso estudar, né? Pra passar na bolsa. Aí eu preciso fazer isso aqui. Aí depois... Eu vou fazer coisa de química, de inglês. E grifar um negócio. E fazer uma lista de história. Ler. E é isso aí. Bom, eu acabei de fazer as lições que eu tinha que fazer. Graças a... Bom Deus. A de química foi a mais difícil. E teve dois exercícios que eu não consegui fazer. Tipo... Fala, professora. Você quer que a gente faz isso sozinho? É isso aí que eu vou falar pra ela. Mas eu não consegui fazer. Então é isso. Eu tinha que fazer redação e estudar o objetivo. Porém, eu não vou. Eu vou tocar violão. Ó, gente. Eu tava tocando violão. Olha o que aconteceu com o meu dedo. Criou bolha. Dá pra ver? Tá. Tá doendo demais. Porém, é isso. Então é isso. E se vocês gostaram desse vídeo, bem aleatório. Tipo... Eu arrumei meu banheiro, estudei. Era uma coisa assim... Aleatória mesmo. Mas é isso. Um beijo. E se você gostou, deixa o seu like. Pra eu saber se você gosta de estúdio vlog. Porque esse daqui é mais um estúdio vlog, né? É. Então é isso aí. Beijo. Amo vocês. E tchau.